Como levantar o cantinho da boca que fica mais caidinho? Esse cantinho da boca, ele tem vários graus de que ele fica mais caído. Tem gente que tem uma coisa mais leve, tem gente que já tem bem caidinho, tem gente que já tem muito caído e, além disso, já faram uma ruga aqui bem importante, que também é conhecida como ruga da marionete. Então, nesse vídeo, eu vou te falar os melhores procedimentos que existem gradualmente, que podem ir amenizando e tratando, e aí, melhorando a longo prazo também, esse cantinho da boca que incomoda tanto a gente, parece que a gente tá cansado ou que a gente tá triste o tempo todo. Se você ainda não me conhece, eu sou Marina Rayacheda, eu sou médica dermatologista e aqui no canal, eu tô sempre falando de cuidados com a pele, rotina de skincare e sobre os melhores procedimentos estéticos que existem hoje. Então, fique aqui e se inscreva aqui no canal, aqui embaixo, pra continuar recebendo a notificação dos próximos vídeos também. Quando a gente tá pensando em sensação de cantinho da boca caído, a gente precisa entender que o que repercute aqui não é apenas a superfície da pele. É a pele mais profunda, é a gordurinha do rosto, é a musculatura que puxa pra baixo e também a perda da sustentação do ossinho. Ou seja, a gente envelhece o nosso rosto em camadas e, portanto, isso repercute na queda de toda a bochecha que vai puxando o cantinho da boca pra baixo. Então, quando a gente tá pensando em melhorar esse cantinho da boca, a gente precisa, a primeira coisa, avaliar o que está causando isso. Por quê? Tem gente que vai ser um grau bem levinho, que só a musculatura que ainda fica puxando aqui pra baixo. Outras pessoas que já têm um grau de flacidez e perda de sustentação um pouco mais de leve a moderado. E outras que já têm um grau de flacidez e queda do rosto mais grave. E aí fica realmente bem mais caído o rosto. Então, vamos lá. Primeiro, quando você provavelmente ainda tem lá os seus 30, 35 anos, talvez os 40, vai depender de como é a estrutura do seu rosto, muito provavelmente o que puxa o canto da boca pra baixo é a musculatura. A gente tem um músculo que chama depressor do ângulo oral, que ele fica aqui, bem exatamente aqui, e ele puxa o seu cantinho. Toda vez que a gente tá falando, enquanto eu estou falando aqui com vocês, pode ser que vocês estejam vendo ele se movimentar também. E a gente consegue fazer esse movimento assim, ó. Tá? Ele puxa o canto da boca pra baixo. Quando a gente aplica a toxina botulínica nele, então é o primeiro tratamento que eu queria citar aqui pra vocês, a gente faz com que ele relaxe e não fique puxando esse canto da boca pra baixo o tempo inteiro. E isso melhora a posição do canto da boca. Eu acho ele maravilhoso, essa aplicação. Ele faz parte do nosso protocolo anti-aging, com a aplicação da toxina botulínica, que deixa a musculatura que eleva o rosto liberada com força e tira a força desses músculos todos que puxam pra baixo. Quando eu falo puxam pra baixo, vocês pensam sempre só no pescoço, principalmente quem já conhece dos tratamentos. Mas um deles, que pode ser que você não conheça, é esse, que é o depressor do ângulo oral e que fica puxando também. Quando a gente tá pensando num grau de queda já do rosto, que começou a ter uma quedinha, e a gente vê que o cantinho da boca tá mais caído por conta disso, provavelmente a gente vai precisar de procedimentos que tratem duas coisas. Sustentação de estrutura e firmeza da pele de flacidez. Então, o que vai sustentar o seu rosto? Muito provavelmente com o uso de estimuladores de colágeno, em alguns casos, e outros associados com o preenchimento com ácido alurônico, que eles vão reestruturar profundamente, reestruturar ligamentos, e a gente consegue dar uma subidinha, fazendo com que o rosto fique mais levantado pra cima. E o que trata a flacidez? A flacidez, pra conseguir ter qualidade e o rosto realmente ficar sustentado, não ficar continuando derretendo, a gente trata com estimuladores de colágeno injetáveis, tecnologias como ultrassom microfocado, lasers, rádio e frequência microagulhada, e aí a escolha de cada procedimento vai depender do nível de flacidez que tiver, e também da estrutura do seu rosto. Eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre cada um deles, tá? Então depois vocês podem lá assistir mais aprofundado pra aprender mais sobre ultrassom microfocado, laser de estímulo de colágeno, rádio e frequência microagulhada, outros tratamentos que vão te ajudar a saber mais sobre isso. Mas, já coloco aqui que além da toxina botulínica, a gente precisa estruturar o rosto e deixar firme, tá? Então não tem um segredo, uma regra, uma receita de bolo, que vai ser a única pra todo mundo. A gente precisa te avaliar na sua consulta pra entender. E quando o seu rosto já tá com uma queda mais acentuada, com muita flacidez, uma queda mesmo de toda gordurinha, que fica bem marcada aqui, que inverte o cantinho, deixa aquele gordinho aqui mais intenso, Muitas vezes está indicado cirurgia de ritidoplastia, o famoso lifting facial, que vai reposicionar tudo de maneira cirúrgica, e depois a gente vai mantendo os resultados e devolvendo qualidade da sua pele com esses procedimentos estéticos que eu acabei de citar aqui pra vocês também. E pra você que chegou até o final desse vídeo, eu vou deixar os outros vídeos aqui relacionados pra você continuar aprendendo mais, e não se esqueça de se inscrever no canal. E até a próxima!